Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Estou aqui no Clash of Clans, estamos em guerra aqui no clã Força Extrema Nós estamos aqui batalhando, no momento não estamos perdendo, mas ainda temos muito ataque pra dar Muita coisa vai rolar ainda rapaziada Mas eu quis trazer pra vocês aqui um ataque do Ivo Esse daqui é o ataque do Ivo, número 8, no número 9 do clã adversário E é um ataque muito louco em CV9 Vocês falam, ah, mas como que eu vou atacar em CV9? Qual a melhor forma de atacar CV9? Eu vejo muitos comentários rapaziada Como eu consigo meter um PT em CV9 na guerra? E aí eu venho trazer pra vocês aqui hoje uma forma muito top e muito boa Uma estratégia muito bacana Acredito que a melhor estratégia pra dar PT em CV9 seria essa aqui que eu vou trazer pra vocês Então vamos lá, vamos ver aqui como o Ivo meteu um PT num CV9 aqui em guerra É um CV9 aí ó, ele mete, ele leva ali ó, quatro terremotos pra poder abrir ali aquele caminho Consegue abrir ali caminho até o centro da vila, faltando só um pouquinho ali pra ele fechar Mais um espaço ali, só uma jogadinha de muro e ele levava a vila de ponta a ponta né Sem precisar quebrar muro Rapaziada, ele vem por trás ali, ele solta o golem e aí joga por trás alguns magos Ele puxa o castelo do clã adversário com um corredor pra sair com um dragão lá pra fora E aí com isso ele mata com os magos, o dragão rapaziada Muito top, muito boa essa estratégia E aí consegue se livrar do dragão pra não atrapalhar as valquírias Que é uma das tropas que eu ia mencionar que seria a importante pra você poder meter um PT A outra é o corredor rapaziada Então ele misturou aí, fez uma bela combinação de valquírias com corredores Pra meter um PT lindo no CV9 Por que a valquíria funciona tanto, o valquíria e corredores funciona tanto no CV9 Porque o CV9 ainda não tem a torre inferno E é o que atrapalha muitas vezes a valquíria Porque a valquíria tá muito forte Como você já sabe, e aí a valquíria sendo curada Ou não tendo uma torre inferno pra torrar ela Cara, ela praticamente vai até o fim do ataque Tranquilamente, consegue sim E aí você levando uma cura pra poder curar os corredores E de repente as valquírias também Fica um ataque muito tranquilo pra você rapaziada Então vira um CV9 aí, vira um ataque muito tranquilo de se fazer Com valquírias e corredores Você vê ali que destruiu praticamente a vila inteira Vou mostrar aqui pra vocês, ó A vila inteira praticamente destruída Os maguinhos vão destruindo ali por cima O que sobrou Aqui por baixo, três valquírias somente Mais um mago E aí a rainha arqueira Que ele não utilizou ainda o poder Nem é uma rainha arqueira muito forte Mas consegue ali fazer o trabalho De conseguir chegar junto e destruir toda a vila do adversário Desse mano aí, chinês, japonês Vai saber de onde é, né mano? Sobrou ali quatro defesas Dois canhões, um morteiro e uma tesla Você vai vendo ali que a última valquíria vai morrendo agora E aí sobrou ali três defesas contra a rainha arqueira E o mago O mago já foi Só a rainha arqueira contra as três defesas Mas o que poderia complicar esse ataque Era justamente esse armazém de ouro ali, ó Mas realmente foi pro saco Porque o maguinho chegou pra ajudar aqui também E aí duas defesas E uma rainha arqueira com poder ainda Com o manto sagrado ainda Vai conseguir tranquilamente destruir Porque a tesla nem chegou a alcançar ela ali Enquanto ela batia o muro Esse aí poderia ser um problema pra ele Se ele conseguisse Se ele não conseguisse ali Chegar rapidamente naquela tesla Se ela já estivesse batendo nele Mas o muro ainda não quebrou Mas a tesla não tá batendo Então tranquilamente Vai dar tempo ali, ó Agora pra melhorar ainda Pra dar mais sorte O gole lá por cima Chegou na tesla E aí chamou atenção A rainha veio por trás Já com o manto Tudo certinho E meteu o PT 100% lindo nessa vila CV9, rapaziada Então é isso daí, rapaziada Se for pra você Um ataque Qual será a melhor forma De atacar CV9? Eu acho que Valkyrias e Corredores É uma bela combinação, rapaziada Então é isso daí Espero que tenham curtido O vídeo de hoje Então Se você curtiu Já deixa aquele like Pra fortalecer E se inscreva no canal Se você é novo Não me venham Com papagaiadas É nóis Fui 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 Legenda Adriana Zanotto